Eu queria abrir com você o Salmo 23, é um Salmo bem conhecido, eu queria refletir com você, sem demoras, até porque já fiz um parêntese grande aqui hoje, mas eu queria refletir com você sobre esse tema aqui, tribulações, uma boa oportunidade para conhecer o pastor. Salmo 23 diz assim, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. um jovem e um senhor foram convidados para recitar o Salmo 23, num grande encontro, numa grande conferência, o jovem era muito capaz, tinha feito curso de oratória, tinha técnicas de comunicação, e aquele jovem chegou diante daquela plateia, milhares de pessoas e recitou o Salmo 23, mas pinça numa dramatização forte, incisiva, poderosa, ele foi aplaudido, e aplaudido de pé, depois ele se sentou e veio a vez daquele senhor, daquele velhinho de voz trêmula e fraca, representando a terceira idade, recitar o Salmo 23, e aquele homem de voz trêmula e fraca começou a recitar e dizer, o senhor é o meu pastor, nada me faltará. e ele foi recitando e recitando e recitando, e ao contrário da apresentação do jovem, houve um silêncio profundo, e quando ele acabou de recitar o Salmo 23, ao invés de aplausos, se ouviam lágrimas, e choro, naquele auditório, o jovem muito inteligente, disse, eu conheço o Salmo, ele conhece o pastor. meus amados, muita gente está na igreja, mas não conhece o pastor, não é o pastor Josué, não é o pastor Claudio, não é o pastor Filipe, eu estou falando do maior pastor, do bom pastor, eu estou falando do Senhor, muita gente conhece esse Salmo, mas não conhece ainda o pastor que ele revela, e aí quando a gente lê esse Salmo, a gente às vezes pensa que é legal esse Salmo, ele fala do cuidado de Deus, mas a gente não consegue assimilar muito da nossa vida, o quanto esse Salmo é uma resposta para a gente, e aí eu queria te dizer uma coisa, nós podemos ver nossas tribulações como maldições, mas o grande desafio é ver as nossas tribulações como oportunidades abençoadoras, esse Salmo trata disso, esse Salmo ensina que acima de tudo, acima de toda tribulação e luta da tua vida, acima de todo temor e medo que você ainda tenha, acima de toda insegurança, de toda fragilidade que você esteja enfrentando, que existe algo maior, que existe um pastor que cuida do rebanho, que existe um pastor que sabe o nome da ovelha, que existe um pastor que não quer tua lã, que quer tua vida, que quer te pastorear, que quer te guardar, que quer te proteger, que quer que você seja feliz, que quer que você se olhe no espelho e não repare se a orelha não é do jeito que você gostaria, ou se a boca não é do jeito que você sonhou, ou se o cabelo não é bem o cabelo que você imagina, mas que você olha e fala assim, aqui tem alguém amado por ele, tem alguém aqui que ele ama, tem alguém aqui que ele aprecia, tem alguém aqui exclusivo na coleção dele, tem alguém aqui com quem ele se importa, meus amados, se a ovelha conhecer melhor o pastor em minha tribulação, a tribulação, a tribulação deixará de ser foco de desespero, para ser foco da esperança, qual a tribulação que você traz hoje, qual o medo que você tem hoje, qual a insegurança que te fragiliza, quais são as perguntas que você ainda não tem resposta, teu casamento, tua vida financeira, uma situação do teu trabalho, medo de não arcar com uma conta, qual é a situação que hoje, deixa você assim, meio pé atrás, se alguém perguntar, e aí, você está pleno? você fala, não, eu estou quase pleno, mas tem um negócio aqui, que é angustiante para mim, eu queria te dizer, que é assim, esse ponto angustiante, esse ponto de trauma, esse ponto de medo, esse ponto que te assusta, talvez seja a maior oportunidade que Deus está te dando, de você dar uma virada na tua vida, uma restaurada na tua vida, e viver aquilo que realmente Deus planejou para você, a tribulação é uma boa oportunidade, para conhecer o pastor, e aí você diz, por quê? vamos lá, a tribulação é uma boa oportunidade, para conhecer o bom pastor, primeiro, porque ela mostra, que o pastor, é que tem a provisão, a tribulação, faz você enxergar, que você, não tem domínio de tudo, porque se você tivesse domínio, não era uma tribulação, já tinha uma solução, a tribulação, faz você entender, que sem Deus, não dá para viver, Davi, já havia passado por muitas lutas, ele é o autor desse salmo, eu tive agora, na viagem a Israel, no vale de Elá, tem uma montanha, aonde ficou o povo filisteu, aí tem uma estrada, que atravessa, e tem um vale, muito grande, e depois, uma outra montanha, que é onde estava, o povo de Israel, e o Golias, descia, todo dia, nesse vale, e insultava, o exército de Israel, dizendo, venham lutar contra mim, e aí, um jovenzinho, bonitinho, ruivinho, chamado Davi, uma mulher, que é ousado, nas mãos de Deus, falou, cabeção, vou te pegar, você tem quase, três metros, eu tenho, um metro e sessenta, mas não tem problema não, eu vou, eu vou te pegar, porque você vem com arma, com espada, com lança, com escudeiro, mas eu vou contra você, em o nome do Senhor dos Exércitos, Davi, já tinha, enfrentado, situações, com Golias, com urso, com leão, ele já sabia, que Deus, é que dá a solução, ele já sabia, que de Deus, é que vem a provisão, ele saiu, vitorioso, de situações, que eram impossíveis, um homem, vencer um urso, um homem, matar um leão, com as mãos, um homem, enfrentar, um gigante, guerreiro, violento, de quase, três metros de altura, e derrubar o cara, com uma pedrada, acerteira na fronte, se erra, aquela pedrada, já era, meu irmão, e tinha um escudeiro, à frente, protegendo o corpo de Golias, a única coisa, que sobrava, era o meio da testa, e foi ali, que a pedra entrou, eu até imagino, que a pedra, bateu assim, ficou aqui, cravada, quando ele bateu no chão, com a testa no chão, ela entrou de vez, e matou, meus amados irmãos, Davi sabia, porque ele tinha passado, por algumas coisas, que só Deus, poderia dar provisão, ele não tinha, como vencê-las, sabe de uma coisa, às vezes a tua tribulação, é a chance, você está tendo, de aprender, que só Deus, só Deus, é que pode resolver, a sua vida, e portanto, quando você aprende isso, e vence essa tribulação, amanhã, quando vier um desafio maior, uma oportunidade maior, um sonho maior, você estará preparado, equipado, para encarar, porque você já saberá, quem é o teu Deus, ele é o Deus da provisão, sabe por que muitos de nós, estamos desesperados, porque ao longo da vida, a gente se acostumou, a resolver tudo, a gente se acostumou, até o controle das coisas, e a gente começou a achar, que a gente, é que faz, a coisa acontecer, quem sabe, faz a hora, não é? E a gente, começou a querer fazer, a hora de tudo, só que você é finito, você é limitado, que história é essa, de depender, de ter o controle de tudo, para ser feliz, que história é essa, de ter que estar tudo resolvido, para você conseguir dormir, aí você está com um problema, e você não consegue resolver, aí você arruma outro problema, com a depressão, aí você está com um problema, não consegue resolver, aí você está com outro problema, uma estafa, um estresse, um burnout, estava com um, está com dois agora, por quê? Porque ele aprendeu, a entender, que quem tem a provisão, é o pastor, olha o que diz o Salmo 23, versículo 1, o Senhor, é o meu pastor, nada me faltará, sabe o que quer dizer nada? Nada, nada, nada quer dizer nada, nenhuma coisa vai faltar, comida precisa? Vai ter, remédio precisa? Vai ter, alguém do lado precisa? Vai ter, alguém para falar para o teu filho, o que você falou, ele não quis ouvir, vai ter, uma situação difícil, para o teu marido, passar, para ele no sofrimento, aprender, que ele não é o bam, 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 e ele valorizar a casa, vai ter, uma, uma, uma cacetada assim, de leve, uma cacetada divina, daquela assim, sabe, assim, na moleira, para poder, caramba, acordar, vai ter, e às vezes, é importante, tomar uma bifa, uma bifa divina, é, aquela, acorda, mané, acorda, acorda, quem você pensa que é? Essa bifa é essa, aí, quem você pensa que é? acorda, sou eu que tem a provisão, o senhor, é o meu pastor, nada me voltará, você sabe que na segunda guerra mundial, as crianças ficavam sem seus pais, os pais morriam, e aí, eles pegaram aquelas crianças, e, e levaram para um abrigo, e as crianças não conseguiam dormir, e aí, alguém teve uma ideia, de dar um pedacinho de pão, para cada criança, e as crianças estavam no abrigo, e cada uma delas, ganhou um pedacinho de pão, sabe o que aconteceu? As crianças conseguiram dormir, sabe por quê? Porque quando seus pais morriam, até serem resgatadas, muitas delas passaram fome, ficaram dois, três dias sem comida, e você ficar sem comer, porque está num jejum, com o senhor, é uma coisa, você ficar sem comer, porque não tem, comida, é traumatizante, quando aquelas crianças, tinham a expectativa, o pão de amanhã está garantido, elas conseguiam relaxar, e dormir, pois hoje, Deus quer colocar um pão, na tua mão, dizendo, dorme, mas eu estou cheio de problemas, senhor, eu estou cheio de luta, senhor, o senhor está colocando, um pão na tua mão, amanhã eu te alimento, dorme, confia em mim, confia em mim, estou colocando o pão na tua mão, para você saber, o pão de amanhã está garantido, a resposta de amanhã está garantida, a provisão de amanhã está garantida, o toque de amanhã está garantido, o milagre de amanhã está garantido, não perca seu sono, sua paz, sua vida, Deus tem as provisões necessárias, para atender as suas necessidades, antes que você as tenha, é o que diz Mateus 6,8, diz que o senhor sabe o que precisamos, antes de lhe pedirmos, antes de você saber que precisa, vai falar assim, vai faltar ali, Filipenses 4,19, Paulo diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma, de vossas necessidades, a cada tribulação vencida, você pode olhar para trás, notar com grandes coisas, fez o pastor, por você, a cada tribulação, você olha e fala assim, ele agiu de novo, ele não falha, ele é o meu bom pastor, ele é a minha provisão, eu te pergunto, quando você passa por isso, não faz bem para você? Não muda a sua vida? Não te faz confiar mais nele? Então a tribulação ajuda, a conhecer o pastor ou não? ajuda, e como ajuda? O maior desejo de Deus, é abençoar você, não há necessidade, de andar ansioso, e triste, pois a provisão, do pastor, atenderá você, lembre que nenhuma tribulação, é maior, que a sua capacidade, de suportar, e lembre que nenhuma tribulação, é maior, do que a provisão, que Deus quer te dar, ah, queridos, muitas vezes, somente a tribulação, pode nos fazer deixar de lado, a autoconfiança, para saber que só Deus, pode tudo, em todos, segundo lugar, por que a tribulação, é uma grande oportunidade, de conhecer o bom pastor, é porque ela permite, uma reflexão, sobre nossa realidade, diante de Deus, a tribulação, faz a gente parar, e ver quem a gente, realmente é, diante de Deus, porque olha só, o que diz o versículo 2, no versículo 2, a gente lê assim, Salmo 23, versículo 2, em verdes pastagens, me faz, repousar, e me conduz, a águas tranquilas, queridos, o pastor, quando ele tem, um rebanho de ovelhas, ele sai, às 4 horas da manhã, com as ovelhas, às 10 horas, as ovelhas, começam a sentir calor, mas o pastor, sabe, que elas não podem, beber água, com o estômago, cheio da relva, elas comeram, muito pasto, e elas não podem, agora, naquele calor, com o estômago cheio, digerir aquela comida, ainda cansadas, então, ele leva as ovelhas, até um canto fresco, e sossegado, a um pasto verdejante, e faz com que elas se deitem ali, e as ovelhas deitam ali, e então, o organismo, o organismo, começa a ruminar, tratar aquele alimento, e depois daquilo, daquela ruminação, então, o pastor, as leva, até a água, para que elas, bebam a água, já com aquele alimento, bem digerido, bem trabalhado, para que a assimilação, daquilo, seja, a melhor possível, para o organismo, da ovelha, olha, quanta ciência, será que eles fizeram, alguma faculdade, para aprender isso? Será que os pastores, fizeram lá, algum curso, assim, de zoologia, profundo, para saber disso? Não, foi o dia a dia, convivendo com as ovelhas, e vendo o que fazia bem, o que fazia mal para elas, gente, estamos nos alimentando, de muita coisa, nesse mundo, muita coisa, nós estamos nos alimentando, de muita informação, de muitos conceitos, de muitos valores, sabe o que a tribulação, faz com a gente? Bota a gente paradinho, para a gente ruminar, tudo isso que a gente está recebendo, essa coisa toda, que está nos alimentando, essas informações todas, que a gente está recebendo, essas influências todas, que estão chegando, essas informações, que chegam pela internet, que chegam pelas mídias sociais, que chegam, pela televisão, que chegam, pela convivência, no trabalho, esse bando de coisa, a gente, quando tem uma tribulação, é obrigado, a parar, e aí, a gente tem a chance, de ruminar, isso tudo, e avaliar, o que faz bem, e o que faz mal, o que é bom, e o que é ruim, o que nos aproxima, e o que nos afasta, de Deus, às vezes, a correria, está tão grande, que a gente, vai recebendo, coisa, vai recebendo, vai recebendo, e a gente pensa, que a gente não está absorvendo, mas está, tem coisa, que te faz mal, e você já aceitou, como normal, tem coisa, que pode acabar, com a tua casa, e você já aceitou, como legítimo, a tribulação, é uma oportunidade, para parar, em passos verdejantes, ver tudo, que a gente comeu, e falar, vou ruminar, isso aqui, o que eu tenho que vomitar, que não vale a pena, o que eu posso absorver, porque vai me fazer bem, é o pastor, nos dando oportunidade, de parar, você sabe, que os pastores, antigamente, não sei hoje, mas eles faziam uma coisa, as ovelhas todas, eram chamadas, aí falavam, por aqui, aí toda ovelha, sabe com a voz do pastor, toda ovelha sabe, toda ovelha, ele grita aqui, um monte de gente gritando, ele gritou, ela sabe, foi o pastor que gritou, só que tem ovelha rebelde, não tem? Aqui não tem, nenhuma aqui hoje, óbvio que não, não tem, mas tem ovelha rebelde, fora daqui, fora dessa igreja, é ou não é? Tem ovelha rebelde, aí o que acontece? Ele chama, porque senão, pode cair no despenhadeiro, vem todo mundo, mas tem uma que fica, sozinha para o outro lado, aí ele chama as ovelhas todas, tem lá um lobo, está vendo? Um monte de lobo vindo lá, ele chama, as ovelhas vêm tudo para cá, para ele proteger, uma, vai para o outro lado, sempre tem uma ovelha assim, que se acha, sabe o que ele fazia? ele pegava a patinha, dava uma deslocada na patinha, uf, aí ela não conseguia andar direito, é, aí sabe o que ele faz? Ela não consegue, ele tem que carregar ela no colo, com dois dias já está bom, fica só destroncado um pouquinho, com dois dias, sabe o que acontece? Ela não pode pastar, quem que dá na boquinha? O pastor, quem que dá água na boquinha? O pastor, aí ela só costuma ficar perto dele, dois dias depois, ela está boazinha, aí quando ele chama, quem é a primeira que vem? eu não sei se é porque aprendeu, ou porque não quer que a mão seja destroncada de novo, eu acho que é medo, de ter a patinha destroncada de novo, mas é isso aí, gente, a tribulação, é essa chance que a gente tem, de parar, de receber, a pastagem na boca, de receber a aguinha na boca, da gente pensar, o que a gente está fazendo na nossa vida, da gente pensar, para onde que a gente está indo, quando o pastor chama para um lado, a gente resolve para o outro, e aí a gente tem a chance de mudança, Moisés, viu a sarça ardente, quando estava sozinho, foi ou não foi? Sozinho, Paulo, ele viu, o Senhor Jesus, aonde? Numa estrada deserta, no caminho de Damasco, veja você, que Deus tem se revelado, a muitos homens, em momentos solitários, em momentos de deserto, em momentos de estrada, em momentos de desafios, eu queria te dizer, que na minha vida foi assim também, eu me lembro de forma muito clara, que foi durante um período de férias, que a agonia tomou meu coração, pela fuga que eu estava tentando empreender, com relação a vida ministerial, tentando ser um executivo, ter minha vida, ganhar meu dinheiro, domingo, ir para onde eu quisesse, não ter que cuidar de gente, viver minha vida, ganhar dinheiro, entregar meu dízimo, minha oferta, está tudo bem, pronto, estava querendo isso, mas Deus queria alguma coisa, e durante aquele período de férias, aquele negócio todo, mexeu comigo, foi um tempo que eu parei, sabe por que você não resolveu, da melhor maneira, o que fazer na sua vida hoje, talvez porque você ainda não parou, você não tirou assim, um dia, só para orar, ler a palavra e falar, Deus, me dá uma direção, você tenta achar a solução, todo dia, correndo, gritando, lendo, pesquisando, consultando gente, você não tentou, nenhum dia, resolver essa questão, achar uma solução, parada, falando, Deus, hoje eu tirei um dia, para eu e o Senhor, não tenho, não tenho outra agenda, eu vou ler a Bíblia, vou orar, e vou falar com o Senhor, e eu espero que hoje, o Senhor me responda isso, eu preciso de uma resposta à tua, queridos, quando a ovelha está atribulada, cansada, o Senhor dá a ela a oportunidade de parar, às vezes ele nos faz adoecer, para olharmos para cima, às vezes nos dá dor, e com ela a reflexão, de que só vale a pena viver, se for para o reino, e para o louvor do rei, vivemos numa correria pela vida, pelo sustento, pelo amanhã, que às vezes esquecemos, de fechar nossa vida para balanço, nós só temos três meses, para acabar o ano, reparou isso? não, o que é isso, três meses e meio, pô, desculpa, I'm so sorry, três meses e meio, gente, olha só, se considerar mesmo, falta três meses, que quando chega no mês de dezembro, aí voa, né, aquela correria de Natal novo, gente, olha só, um dia desse, eu estava aqui anunciando, o tema desse ano, generosos como pai, um dia desse, dia 31 de dezembro, isso aqui, entupido de gente, e a gente anunciando o tema do ano, um dia desse, gente, está muito rápido a coisa, a velocidade da vida, faz a gente nem perceber, que tem 24 horas o dia, tinha que ter 56 horas o dia, 72 horas o dia, né, a gente está querendo falar com Deus, Deus, não é para ampliar esse negócio não, 24 horas está pouco, senhor não, nós estamos perdendo a noção, de que nós estamos do sábado, lembra-te do dia do sábado, para o santificar, sabe o que é o sábado? O sábado é o dia que você para, para fazer balanço, como é que foi a semana? Onde eu acertei, onde eu errei, e a semana que vem, como é que eu faço, para acertar mais do que errar? O sábado, é dia de avaliação, e planejamento, Deus definiu, que a gente precisava disso, mas não, tentando resolver a vida, e ganhar mais dinheiro, e conseguir isso, e conseguir aquilo, a gente não para, só que daqui a pouco, tudo que a gente ganhou, vai ser pouco, para pagar a conta, do que a gente vai ter que pagar, da enfermidade, da doença, do fim do casamento, da perda da saúde, da desilusão, porque você tinha um chamado pastoral, e você fugiu, porque quis resolver, sua vida financeira, para não depender de igreja, não depender de salário, pastoral, você sabe de uma coisa, você sabe que pastor, tem que ter salário mesmo, é mesmo, todo pastor, que eu vejo, que não tem salário pastoral, aqueles caras assim, que eles tem dinheiro, para caramba, seu empresário, já vira pastor, assim, qualquer coisa, problema na igreja, eles abandonam a igreja, não todos, mas muitos, mas o pastor, que tem um salário pastoral, tem família, aí um dia, ele está meio com raiva, assim, ele pensa e fala, não mano, hoje eu não posso não, porque tem que pensar, como é que eu vou fazer com a minha família, aí no dia seguinte, ele já vê, que a vontade de Deus, é que ele fique ali, aí ele resolve tudo, é, tem que depender da igreja mesmo, Deus fez certinho as coisas, para que a gente não tomasse, as decisões precipitadas, na arrogância do nosso entendimento, achando que a gente está acima de tudo, não, cada um de nós, tem que saber depender, eu louvo a Deus, pela chance de ser pastor, foi no tempo de solitude, que eu, não pude mais resistir, e hoje, eu estou aqui, servindo a Jesus, junto com você, e vivendo essas coisas maravilhosas, Davi, fazia, do seu tempo de reflexão, uma oportunidade, de crescimento, hoje o Senhor, quer que você reflita, sobre sua condição, em meio a angústia, existe uma chance, de descobrirmos, o que somos, e para o que fomos feitos, o que Deus espera de você, talvez a tribulação, te faça encontrar, essa resposta, em último lugar, por que a tribulação, uma grande chance, de encontrar o pastor, é porque o Senhor, nos ajuda, a encontrar o caminho certo, a seguir, é uma grande oportunidade, de conhecer o pastor, porque, na tribulação, ele te mostra o caminho, aí você aprende, a não decidir nada, sem que ele aponte o caminho, a maioria de nós, toma caminhos, segundo, nossa avaliação, sim ou não? A maioria de nós, toma caminhos, segundo, o nosso entendimento, a maioria de nós, decide, e pede para Deus, abençoar, o que a gente já decidiu, quantas moças aqui, que todo mundo falou, não namora esse cara, não namora, isso é porcaria, ele é sarado, tanque, tanquinho, mas ele é porcaria, sim ou não? E você sofreu, e todo mundo avisou, foi ou não foi? Todo mundo avisou, ele é porcaria, ama aquele tanquinho, para eu lavar roupa, maravilha, sim ou não? Quantas, quantas? Quantas pessoas falaram, não faz negócio com essa pessoa, mas aí o olho cresceu, porque o negócio ia ser bom, ia ser rentável, todo mundo falando, rapaz, é furada, Deus mandou um monte de recados, você não ouviu, sim ou não? Quantos contratos que você fez, só de boca? Dinheiro que você emprestou, negócio que você fechou, só de boca, só de boca, Zé Ruela ao quadrado você foi, sim ou não? Zé Ruela ao quadrado, não pode culpar ninguém, culpa é você mesmo, não, nunca, tinha que imaginar, se marido trai mulher, mulher trai marido, filho trai pai, pai trai filho, o que mais que não trai nesse mundo? Se tem gente que vem à igreja, e fala mal do pastor pelas costas, sim ou não? Aqui não, claro que aqui não, se na família tem gente que fala mal, acabou o almoço de família, acabou ali, quando um sai, pronto, ninguém quer sair, fica todo mundo lá, vamos sair juntos, é ou não é? Porque o primeiro que sair, ó, sim ou não? Ó gente, então você vai confiar, não dá para confiar, o negócio é no papel, aqui ó, vamos lá, condições, prazos, tem que ser assim, sim ou não? ah não, porque, pra mim não, porque tudo comigo é no fim do bigode, para você é, mas para o outro pode não ser, e vai que alguém raspa seu bigode também, meus amados, essas veredas da justiça, essas veredas, esses caminhos do certo, caminhos da vitória, é o que o Senhor nos promete, em minha tribulação, olha o versículo 3, restaura-me o vigor, guia-me, nas veredas da justiça, por amor, do seu nome, queridos, as vezes encontramos, encruzilhadas na vida, não sabemos que direção tomar, sim ou não? tem problemas na vida da gente, que a gente fala, Senhor, agora deu ruim, não sei o que fazer, eu não sei se aconteceu com você, mas se não aconteceu, eu tenho uma boa notícia, vai acontecer, você não vai ficar de fora, desse time de pessoas, que encontram encruzilhadas, as encruzilhadas, fazem parte da vida, de todas as pessoas, algumas, muitas, algumas poucas, mas todos temos encruzilhadas, na nossa história, é nessa hora, que o Senhor fala, olha, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ah, guia-me pelas veredas da justiça, o que é isso pastor, veredas da justiça, significa caminhos certos, guia-me pelos caminhos certos, pelo amor que o Senhor tem por mim, Davi, entendeu, que há momentos da vida, que se a gente não pegar na mão do Senhor, e Ele for a frente, puxando a gente, guia-me, 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 a gente vai atrás, se não for ele guiando, a gente, vai escolher mal o caminho, Davi está se lembrando, dos tempos de pastor de ovelhas, elas não tem muito senso de direção, as ovelhas são meio cegas, elas caem fácil, nos desfiladeiros, elas não enxergam, que está vindo uma fera, para, matá-las, até chegar bem perto, elas são limitadas, elas não percebem, que a correnteza do rio, está mais forte, se elas forem um pouquinho para frente, a correnteza vai levá-las, elas não percebem isso, característica da ovelha, por isso que a Bíblia nos fala, e nos chama de ovelhas, nós pensamos, que somos tão espertos, mas a gente não enxerga, um monte de coisa, óbvia, que está do nosso lado, ah querido, a ovelha, não possui uma boa visão, não enxerga, mais de oito, ou dez metros, a sua frente, e elas eram levadas, por caminhos, com vários precipícios, podendo cair, e morrer, os pastores as levavam, por caminhos íngremes, mas que chegavam, a pastos, verdejantes, passavam por caminho ruim, mas eles levavam, a pastos, verdejantes, ei, a tribulação da tua vida, ela precisa te ensinar, a passar pelos desfiladeiros, e precipícios da sua vida, e da sua história, sabendo que se o Senhor for a frente, se você perguntar, consultar, buscar, Ele vai te pegar pela mão, e vai te levar, até os pastos, verdejantes, Moisés estava diante do mar vermelho, o exército de faraó atrás dele, uma multidão, milhões de pessoas, que poderiam morrer, e aí Deus fala para ele, Moisés, está tranquilo? falou, claro que não Senhor, o que eu faço agora? Montanha de um lado, montanha do outro, um exército, feroz e cruel, vindo atrás da gente, Deus fala, diga ao povo que marche, Moisés fala, marchar, mas é o mar, Deus fala, diga ao povo que, marche, o Senhor, nos guia, pela vereda da justiça, o Senhor nos guia, pelo caminho certo, e quando o povo marchou, em direção ao mar vermelho, o mar recuou, e a cada passo do povo, o mar recuava, às vezes, você, vai seguir pelo caminho, que parece pior, às vezes, você vai seguir pelo caminho, mais complicado, às vezes, o caminho, que é um mar, à sua frente, mas é por ali, que Deus vai te dar a saída, não é pelo caminho, mais fácil, porque o caminho, mais fácil, às vezes, tem uma armadilha, às vezes, é por um caminho, difícil, mas quando você compreende, que é de Deus, você tem paz, você fala, não pô, eu estou em paz, é por aqui, e você vai, você não sabe, como vai ser, mas o Senhor, vai abrindo o mar, vai abrindo o mar, vai abrindo o mar, vai abrindo o mar, e você atravessa o mar, para chegar ao destino, que Deus tinha para você, eu queria concluir, essa mensagem, dizendo, não há como fugir, das tribulações, mas eu queria dizer, uma coisa para você, o que parece o fim, pode ser o início, de uma poderosa ação, de Deus, na sua história, o que parece, a encruzilhada, da sua vida, pode ser a descoberta, da melhor vereda, da justiça, o que parece, a maior angústia, pode ser o motivo, de maior júbilo, da sua história. Música 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 Música